Estamos de volta aqui na TV Século XXI e nós estamos conversando sobre problema de estômago, hernia de hiato, úlcera, vamos falar sobre redução de estômago também, vamos falar, né, doutor, daqui a pouco. E você vai mandar a sua pergunta, tem perguntas interessantíssimas aqui, ó, chegando sem parar. Eu quero que você mande as suas perguntas, porque nós estamos aqui com o doutor João Coelho Neto, gastroenterologista, especialista em cirurgia do aparelho digestivo e hiper, mega, simpático, que está conversando com a gente aqui, né, doutor? É, doutor, vamos lá para as perguntas que o pessoal está ansioso para saber aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Primeira coisa aqui, ó. Boa noite. Tenho muita dor de estômago. Quem mandou foi a Daiane de Avaré, São Paulo. Daiane. Tenho muita dor no estômago e sempre que tenho, me dá ânsia de vômito. A dor é tanta, doutor, que mesmo quando não está doendo do lado interno, só de relar do lado externo do estômago, já dói. E geralmente tenho isso quando estou nervosa. Isso já faz muitos anos e nunca fiz nenhum tipo de tratamento. O que pode ser? E qual medida devo tomar? A Daiane. No médico, Daiane. É, essa, ela tem uma queixa crônica, pelo que eu entendi, de muitos anos de dor na região do estômago, né? E ela falou da ânsia de vômito, doutor. É, frequente a associação, né, de, além da dor, existiam outros sintomas, né, como náuseas, né, que é a ânsia de vômito. Tem pessoas que chegam até a vomitar mesmo devido à dor. Ela falou aqui, olha aqui. Ela precisa ser avaliada, na verdade, né? Como ela tem um sintoma de muitos anos e acho que ela, porque ela disse que nunca foi tratada, ela precisa procurar um médico, né, que examine, veja o que está acontecendo, que avalie a necessidade de fazer algum exame complementar para que seja avaliado esse estômago, né? Muitas vezes é necessário fazer exame até para conseguir diagnosticar alguma patologia que esteja levando a esse sintoma. De dor associada até com a sensação de vômito, né? Sim, sim, sim. Muitas vezes não é nada grave, né, mas precisa ser avaliado isso para que seja feito um tratamento adequado. e muitas vezes isso pode estar relacionado, como ela disse, né, ao nervoso, ao tipo de alimentação, né, se alimentar de forma adequada, a forma que a pessoa se alimenta, se ela tem horário para comer, se ela tem o tempo adequado para se alimentar. É importante essa questão de horário, doutor? Ou ter uma regularidade? É importante você ter uma regularidade de alimentação, né, intervalos, evitar jejuns prolongados, isso pode piorar os sintomas gástricos, né? A gente deve, a gente sempre perde a noção de tempo, mas a gente tem que tentar se alimentar o mais devagar possível, né? Sei. O que significa isso? Mastigar muito bem os alimentos antes de engolir, né? E não ficar assim televisão enquanto come, não, né? O ideal é isso, que você não faça nenhuma outra atividade durante a refeição. É. Você fala assim, agora eu vou me alimentar, é um horário sagrado. Desliga o celular, desliga o telefone, não fique em frente à televisão, apreciar o alimento, comer com calma, isso ajuda demais. Às vezes a pessoa está comendo, eu vejo, às vezes, quando vai, durante a semana em São Paulo, o pessoal atendendo o celular, comendo, atendendo o celular e passa mensagem e vai no Blackberry, aquela coisa, pelo amor de Deus. Doutor, a Maria Bethânia, ela é, eu não falo de onde ela é não, ah, falou. Boa noite, doutor, eu moro no interior do Rio Grande do Norte, na cidade chamada Cruzeta. E o acesso a gastro é muito difícil. A minha avó se submeteu a uma cirurgia de vesícula aos 91 anos e já se passaram cinco meses e a mesma, a avó dela, continua a sofrer com agonias e mal-estar, como se o estômago estivesse crescendo. Gostaria de saber se é assim mesmo. O que devo fazer? Porque a minha avó não fez nenhuma dieta, não faz nenhuma dieta, não gordurosa, pode ser isso? Ela não faz dieta que não seja gordurosa. E ela, então, retirou a vesícula, tem 91 anos. Essa senhora deve ter sido operada, provavelmente, por pedras, né? Os cálculos na via bilhar, na vesícula. Quando se faz essa cirurgia, é o que ela disse? Tem que ser retirada a vesícula junto com as pedras. Atira a vesícula, né? Exatamente. Pelo que eu consegui entender, ela tem sintomas mais de estômago até do que da vesícula. Do que da vesícula. Não deve ter sintoma relacionado à vesícula. Então, acho que seria importante que ela passasse também com algum médico que avaliasse essa questão, inclusive de alimentação, se existe a necessidade de uma complementação e investigação com relação a patologias do estômago, né? Ah, então não é mais a questão do da vesícula, né? Pelo que eu entendi, sim, ela pode ter sintomas que não tem nada a ver mais com a vesícula e que estejam mais relacionados a algum problema gástrico. E a questão da idade não tem problema. Qualquer idade pode ser feita uma cirurgia dessa? Toda vez que você vai fazer uma cirurgia, você tem que fazer uma avaliação pré-operatória. Tá. E avaliar, tentar quantificar o risco cirúrgico. É lógico, uma paciente de 91 anos deve ter sido feito isso. Tá. Outra coisa que pode acontecer é você precisar fazer uma cirurgia de urgência. Porque a vesícula pode inflamar, de uma hora pra outra. E aí, se tiver uma situação dessa, uma inflamação grave, muitas vezes o pesquisa tem que ser operado de urgência, independente da idade dele. Verdade. Vamos lá, que essas perguntas estão chegando, estão chegando. Doutor, olha aqui, ó. Vamos lá. Tá perdido, viu? Vamos lá, ó. Doutor, a Maria Ivânia, Maria Ivânia, né? De Campinas, ela perguntou, o que é esofagite? Ótimo. Esofagite. Esofagite é um termo pra dizer que a pessoa tá com uma inflamação no esôfago. No esôfago. Que é esse órgão que conduz a comida da boca pro estômago. Como é que na garganta ali tem laringe, como é que depois... Sim, tem então os órgãos da garganta e já passa, já cai no esôfago. No esôfago. O esôfago começa aqui em cima. O esôfago começa e vem. Normalmente a esofagite é no esôfago mais embaixo, perto do estômago. Ah, tá. Qual que é a causa mais importante de esofagite? É o refluxo gás esofágico. O que significa isso, né? A gente ouve sempre falar refluxo, refluxo. Refluxo é quando o conteúdo do estômago, alimentos ou acidez que é própria pra digestão, volta pra cima em direção ao esôfago. Isso não deve acontecer numa situação animal. Porque o ácido, aquele suco gás, lá no estômago, tudo bem, ele não faz mal. Tudo bem, exatamente. Só que no outro... O estômago, ele tem uma camada de muco que protege o estômago contra essa substância. O esôfago não tem isso. Aí queima. Então quando ele volta pro esôfago, esse ácido, ele pode ferir o esôfago e levar o que a gente chama de esofagite. Esofagite. Exato. O tratamento disso é... não é o cirúrgico? Às vezes é cirúrgico. É? Às vezes é cirúrgico. Nem sempre é cirúrgico. Ah. Então você vai avaliar cada caso pra ver se vale a pena ser operado ou não. Mas a grande maioria dos pacientes melhoram muito a esofagite com cuidados alimentares, com medicamentos próprios pra doença, né? Que são medicamentos que diminuem a quantidade de ácido do estômago. E elas melhoram muito com esse tipo de cuidado. Doutor, mais pergunta que olha, chegando de Carneiros a Lagoa, Luciana, e pergunta, verdade que as pedras da vesícula podem voltar mesmo depois de cirurgia? Mas se arranca o vesícula e não volta, né? É, exatamente. Não é isso que acontece. Como a vesícula foi retirada, não tem como mais ter pedra na vesícula. Ah. O que pode acontecer e é muito raro é a formação de novos cálculos no canal da bile. Ah. Ou seja, o canal da bile que sai do fígado e vai em direção ao intestino. Porque quando tira a vesícula, liga o canal da bile direto na... Não, a vesícula é uma bolsinha de bile que se conecta a esse canal. Ah, tá, tá. Então ali não tem como ter mais pedra na vesícula. Não tem mais jeito, é. Mas eventualmente, casos raros, podem surgir novas pedras nesse canalzinho. No canal. É raro. E quando isso acontece, a manifestação mais frequente é a icterícia, que é o termo para aquela pessoa que fica amarelada. Tá. Pode ter dor, pode ter náusea também, mas quase sempre está associado a esse amarelão que a gente chama de icterícia. Ah, mas voltar não volta porque não tem mais visita. Não, não volta. Mas podem surgir novas pedras em casos excepcionais. Não é o que a gente vê no dia a dia. Doutor, aqui ó, a Regina, juiz de fora da Minas Gerais, está perguntando o que causa a hernia de ato. É, essa pergunta é boa. A gente não sabe exatamente o que causa a hernia de ato. Acho que o que seria mais importante é a gente entender o que causa o refluxo, né? Sim. Porque a gente associa muito a presença de refluxo com a hernia de ato. Por quê? A hernia de ato é uma abertura entre o esôfago e o estômago. E como está aberto, existe uma facilidade para que esse conteúdo volte. Então, a gente sempre tem essa associação. Não é sempre, mas é muito frequente a associação do refluxo com a hernia de ato. O senhor falou de refluxo. Tem uma pergunta na rua aí de refluxo, gente. Vamos ver. Vamos ver. Meu nome é Irene e eu pergunto, se o problema do refluxo não for tratado, ele pode tornar crônico? Ah, viu? Boa pergunta. Pergunta mesmo, boa. O refluxo a gente considera como uma doença crônica. Ou seja, quem tem refluxo sempre terá refluxo. Tem que tratar sempre. É, a gente tem que tratar essa doença de forma crônica. Ou seja, ele vai exigir dessa pessoa que ele cuide sempre da alimentação. Muitas vezes precisa tomar medicamento de forma contínua. E alguns pacientes selecionados podem ser submetidos a tratamento cirúrgico. E eu sempre digo isso, porque às vezes a pessoa fala, ah, doutor, eu fiz o tratamento, fiquei ótimo. Aí eu parei de tratar, voltaram os sintomas. E vão voltar mesmo, porque a doença é crônica. Então, se você não estiver sempre vigilante com relação ao que você come, ao jeito que você come, e a necessidade de tomar medicamentos para cortar a acidez do estômago, você pode ter isso, né? Períodos de piora e melhora, dependendo do que você está tratando ou não. Então, a doença do refluxo é considerada uma doença crônica. Então, a pergunta dela foi muito boa. Tem mais uma pergunta de refluxo. Gente, olha aí, na rua aí. De refluxo. Hoje está tudo em frente. Oi, meu nome é Mari e eu queria saber se refluxo é genético. Genético? Isso é genético. É genético? Existem alguns estudos recentes na literatura médica que referem alguns pacientes podem ter uma tendência familiar para ter refluxo. É uma coisa novíssima, não é todo paciente, mas existe sim uma tendência familiar em alguns casos. Não é o mais habitual, a grande maioria das pessoas não tem relação nenhuma com isso. Mas pode ser. Não quer dizer que você tenha e que seu filho vá ter ou com sua filha. Não é uma relação causal de certeza. Depois eu vou perguntar um negócio de refluxo. Será que... Eu vou perguntar um negócio.